Seja muito bem-vindo ao canal Você Concurseiro e Você Concurseira, seja bem-vindo à resolução da nossa sexta questão do e-book sobre raciocínio lógico envolvendo datas e calendários. Eu sou o professor Tiago e vou te ajudar com a questão. Questão 6. Dia 21 de abril de 1792, sábado, Tiradentes foi enforcado no Rio de Janeiro no contexto da Inconfidência Mineira. Nesse mesmo ano, em que dia da semana comemorou-se o Natal? 25 de dezembro. Então, vou marcar aqui o dia 21 de abril. Em abril, mês de abril, no dia 21, nós temos aqui um sábado. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Dia 21, sábado. E aí, eu preciso saber quando é que vai ser 25 de dezembro. Para que eu encontre aqui qual vai ser o dia da semana correspondente a 25 de dezembro, eu preciso saber quantos dias se passaram a partir do dia 22 até o dia 25. E aí, eu preciso conhecer o seguinte, quantos dias tem cada mês do ano? Então, eu vou escrever aqui janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. A gente vai até dezembro. Então, janeiro é o mês de 31, fevereiro 28 ou 29. Normalmente, nessas questões, a gente já pega o mês depois de fevereiro. Aqui, eu vou ter 31, 30, 31, 30. E agora, eu vou seguir 31, 30. Quando chegar aqui, julho e agosto, os dois tem 31. E aí, eu volto na sequência. 30, 31, 30 e 31. Beleza. Nós estamos no mês de abril. Quantos dias em abril faltam para fechar o mês? Faltam oito, contando a partir do dia 22. Então, eu tenho mais oito dias. Aliás, tem nove. Se eu contar com 22, oito dá um nove. 21 com mais nove é que dá 30. Então, eu vou colocar aqui nove. Vou pegar todo mês de maio, todo mês de junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Quando chegar em dezembro, eu só vou pegar 25 dias. 25. E agora, eu vou somar todo mundo para descobrir aqui quantos dias é o total de 21 de abril até 25 de dezembro. Então, eu tenho aqui 31, 31, 1, 2, 3, 4 vezes, né? 4 vezes 31. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 13. Eu tenho 1, 2, 3 vezes. 3 vezes 30, temos 90. E aí, eu vou ter que somar aqui com 25 e com mais 9. Eu preciso do total de dias para poder calcular quantas semanas se passaram. 4 com mais 5 dá 9, com 9, 18. Põe 8, põe 8 e vai 1. 1 com 2, 3. Com 9, 12. Com mais 2, 14. Põe 1 e vai 1. Então, temos aqui 248 dias. Aí, eu vou pegar esses 248 dias e vou verificar quantas semanas se passaram. 248. Dividido por 7. 3 vezes 7, 21. Sobra o 3, desce o 8. Aqui vai ser 5 vezes 7, 35. Sobrou 3. Então, passaram-se 35 semanas a partir do dia 22, porque a gente tem que contar do próximo dia. Então, contando as 35 semanas, sempre passou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para cair exatamente aqui no dia que é o sábado, que é o dia conhecido. Como passaram 35 semanas e eu ainda tenho 3 dias, então, os 3 dias que passam vão ser domingo, segunda, terça. Então, o dia 25 de dezembro, 25 de dezembro, vai cair numa terça-feira. Alternativa correta na questão. Letra C. Caso você não tenha ainda esse e-book, eu vou deixar ele aí na descrição do vídeo. É só você clicar e baixar. Então, eu vou deixar ele aí na descrição do vídeo.